Eu quero ver se tu é fota Quero ver se tu é fota Agora é o amor um mundo de Pietão Se Tá de ladinho, de ladinho a piroca Quero ver se tu é foda Tá de ladinho a piroca Dos amigos aqui do baile Vai mandar pa' elas Na surra de piroca Na porra das Jotadelas Vai fogueta ela Vai fogueta ela Na surra de piroca Na porra das Jotadelas Vai fogueta ela Vai fugueta ela, dá zurra de piroca, a porra da jota dela Vai fugueta ela, vai fugueta ela, dá zurra de piroca, a porra da jota dela Fode no meu garoto, senta no meu garoto, hoje eu vou comendo a jota, chapadão de bordo Fode no meu garoto, que é isso? Fode no meu garoto, hoje eu vou comendo a jota, chapadão de bordo Fode no meu garoto, que é isso? Fode no meu garoto, hoje eu vou comendo a jota Tá de latim, de latim na piroca, tá de latim, de latim na piroca, tá de latim, de latim na piroca Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda Tá de latim na piroca, tá de latim na piroca Os amigos aqui do baile, vai mandar bailas, dá zurra de piroca, a porra da jota dela Vai fogueta ela, vai fogueta ela, dá zurra de piroca, a porra da jota dela Vai fogueta ela, vai fogueta ela, dá zurra de piroca, a porra da jota dela Vai fogueta ela, vai fogueta ela, dá zurra de piroca, a porra da jota dela Fode no meu garoto, senta no meu garoto, hoje eu vou comendo a jota, chapadão de bordo Fode no meu garoto, quem é isso? Fode no meu garoto, hoje eu vou cometa jota Chapadão de bordo Fode no meu garoto, quem é isso? Fode no meu garoto, hoje eu vou cometa jota Quero ver se tu é foda 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 Aê! É o DJ Carlos MD